E assim começamos nossa segunda-feira, já com a revelação da próxima unidade, que vai ser o nosso Elcid. O Kax postou aqui o vídeo no seu canal, beleza? Então, e aí, vocês estão hypados com ele ou não? Porque desta vez a gente vai revelar aqui a sua imagem do Elcid, como que vai ser a da sua carta também. Esse então aqui é o vídeo revelação do Elcid, né, enfrentando ali o Oneiros. Tá muito estiloso, né, o Elcid. Como eu já estava prevendo, estaria com o braço aí levantado também. E como a maioria dos jogadores especulavam, né, ia ser o nosso Capricórnio do Lost Canvas. Então, um personagem aí que vai trazer o quê pra gente? A gente ainda não sabe, não saiu ainda o seu set skill, mas deve sair durante esta semana a qualquer momento no servidor de teste. E vocês estão ligados? Assim que sair, eu vou postar aqui as minhas primeiras impressões. Então, sejam todos bem-vindos ao mais do canal do Elcid. E aqui, além do Elcid, vamos bater um papo aí. E aí, você está bem planejado para o Elcid ou os próximos personagens. Afinal de contas, a gente tem três personagens para se selecionar. Já foi revelado aqui no Face o Ravio de Toro, tá? E esse é o vídeo dele, já está até gravado, inclusive, né, que eu gravei aí no domingão. E, né, quando eu soltar o vídeo, eu falo, ah, vai onde que saiu o banner. Mas é porque eu não estava com a expectativa que seria revelado o Elcid hoje. E é uma notícia muito mais interessante aí pra gente. Vou postar esse vídeo aí, talvez, amanhã, né, como uma segunda rodada, além do vídeo de notas de atualização. E é isso. Agora a gente tem o Razo de Toro pra pensar. Temos o Mood Divino pra pensar e o Elcid. E aí, já fica uma dica pra vocês também. Vocês que estão pensando em upar o Razo de Toro ou estão na dúvida, aguarda, pelo menos, a divulgação, né, o lançamento do servidor de teste do Elcid, pra gente ver como que vai ser a vibe do seu set skill. Pra verificar se você vai gostar, não vai gostar. Porque se você não gostar, você pode dar aquela esquipada no Elcid pra tentar pegar aí o Razo de Toro. Isso não anula que o Elcid ainda poderá ser bufado até a sua versão final. Mas, pelo menos, você poderá ver como que vai ser a sua vibe da versão de servidor de teste pra verificar se você vai gostar dele ou não. Inclusive, eu fiz uma enquete semana passada, né, referente ao que a galera mais reparia aí no Elcid. Se reparia ele com uma build de sangramento, se reparia ele com um antimétodo de escudo, né, que o Hasgard e o Mood Divino vai trazer aí pra gente, ou não se interessa em nenhuma das alternativas anteriores, ou não tem nada a opinar a respeito. Ou verificar o resultado da enquete. Então, por que que acontece? A gente tá vendo agora uma nova estratégia da Tencent, ou pode ser muita coincidência, de fazer lançamentos de personagens que tem coesão, né, com outros lançamentos recentes. Então, tivemos o Camus Sapuri com o CR do Camus Divino. Tivemos o Razo de Toro, que parecia bem aleatório, até a gente conhecer o Mood Divino, que a gente vê que eles combam bastante, entende? Aí nós tivemos semana passada a revelação do Albáfrica potencializando a build de sangramento. E aí eu pensei, nossa, se eles, a Tencent está desenvolvendo finalmente uma sinergia dos lançamentos recentes, então o Elcid. Ou ele perderia ter uma sinergia de antimétodo de escudo, que é o que vai trabalhar aí o Mood Divino e o Razo de Toro. Embora, eu não acho que deveria ser assim, mas ele já deve estar com o kit completo, porque, como vocês viram no vídeo de ontem, do Jamiel, chinês, escudo não vingou, né? Então tem esse BOzinho também. Então, fazer um ultimeta de um meta que não virou top tier, aí é um pouco complicado. Agora, sangramento, eu estou na expectativa que o Albáfrica, ele vai se tornar um personagem aí bem top, né? Um tier top mesmo, assim, nas ranklists. E no caso, o Elcid poderia potencializar isso. O problema é só ele ser limitado a build de sangramento, e isso incomoda bastante, né? Espero que ele seja mais eclético quanto a isso. Igual o Albáfrica. O Albáfrica veio aí com a estratégia do sangramento, mas ele nem é jogado na build de sangramento. Aí eu gostei, né? E é isso, o Doku veio aí muito forte na build de sangramento, mas ele também joga fora da build de sangramento. A exclamação de Atena, infelizmente, está jogando melhor com a build de sangramento, né? Aquele triplo turno salva pra caramba. E está faltando alguma coisa em exclamação de Atena, querendo ou não, né? Precisaria de um CR do CR, mas enfim. Então, essa aí é a minha opinião sobre a build de sangramento. Eu coloquei aqui, mas eu fico até meio receoso pra ele ficar muito limitado a build de sangramento, ter todo o seu potencial na build de sangramento. Ele, inclusive, vamos ver o que vai acontecer aqui com ele, né? Mas eu gostaria, né? Eu acho que é super vibe, né? Ele, afinal de contas, ele vence os inimigos usando o seu próprio sangue também. Mas vamos ver o que vai acontecer aí nesse kit skill do El Cid, que deve ser revelado ainda essa semana. Referente ao Ultimate Escudo, também já falei aqui pra vocês, eu não acho que é tão interessante. É um meta que só vinga dependendo de banimentos, né? É uma das coisas que acho que a galera que jogou no Jamel Chinês não teve interesse em jogar com o Mood Divino, porque não dá pra você banir, né? Thanatos, não dá pra você banir Shure Divino, Money Gold. Então, é muitos personagens que acabam com o seu escudo. É uma build que joga bem, mas que não está favorável no meta hoje, devido que tem muitos counters de escudo, né? Então, fica aí mais uma informação pra vocês. Eu também não curti, eu gostaria que fosse alguma ideia inovadora, mas cá pra mim, eu gostaria que tivesse uma coisa de sangramento. Mas eu preferi aí uma ideia nova dele, ao invés dele ter que resgatar outros personagens, ainda mais com a Albáfrica, deve resgatar aí toda a build de sangramento também. Então, já tem essa adesão aí do Albáfrica também. Beleza? Então, referente ao Cid seria isso. Agora, a gente tem que pensar em como gerenciar o nosso recurso de livros azuis, né galera? O que que acontece? A gente vai ter aqui o Rasgo de Touro. É uma unidade aí que, né, querendo ou não, pra esses personagens que vai chegar aí, o Mood Vino ou o Rasgo de Touro, pra jogar legal, vai ter que gastar aproximadamente 20 livros aí em cada um, né? O Rasgo de Touro joga bem com a skill 3 e 4, bem upada, né? Eu vou dar mais detalhes na review que eu vou trazer aí pro canal. É uma review de mais de meia hora. Tem muito conteúdo do Rasgo de Touro, né? Pra vocês ficarem craques no Rasgo de Touro. E o Mood Vino, embora ele não precise de nenhuma skill, assim, necessariamente, level 5, mas ele precisa upar todas as skills. Né? Então, talvez um 3, 4, 4, 4 no Mood Vino possa ser interessante, né? Ou então, anula aí o ataque básico, faz aí uma versão 1, 4, 5, 5, que pode ser uma opção do Rasgo de Touro também, 1, 4, 5, 5, só que aí você vai gastar 24,5 livros com treinamento ou 26 livros sem treinamento. Então, é uma coisa bem puxada, já que a gente pega aproximadamente 25 livros por mês e ainda temos o All Seed que a gente não sabe se vai ser caro. E depois do All Seed é quase certo que teremos um SSX, porque é o janeiro, e janeiro para o chinês é mais importante que dezembro, Natal, né? Porque eles comemoram o ano novo chinês, né? E não o ano novo deles é em janeiro e não em dezembro. Então, para os chineses é mais importante essa data e é por isso que a gente tem melhores eventos ou coisas especiais em janeiro. Eles comemoram, né? Fazem eventos de Natal e tal, porque eles têm consciência que é uma grande data mundialmente, mas não para eles, saca? É mais ou menos isso. É só achismo meu também, né? Isso também. Que eu não conheço nenhum chinês, nunca vi nenhum chinês falando nem na TV. Mas eu acredito que é isso daí. Mas em janeiro, que o All Seed vai ser desse mês, né? Que ele deve chegar, vai ser uma unidade SSX. Temos que preparar para eles, né? Porque para a gente que fica gastando aí 20 livros por mês em cada personagem aproximadamente, fechando treinamento, a gente tem que skipar um para fazer 20 upskins no SSX. Então, quem que será esse skip? O Hasgad, o Mu, é o Seed, os três, Então, tem que dar essa avaliada aí também na sua conta, né? Hoje é segunda-feira, não esqueça de fazer os seus lembretes aqui também, né? De pegar os seus upskills aqui, caso tenha necessidade, de pegar aqui no mercado o seu pacote de 10 diamantes também, pegar aqui no DVD, ir lá na Torre do Selo, né? Tudo que resetou aí semanalmente também. Não esqueça de verificar se tem algum evento aqui para fechar também, embora a gente não tenha quase nada. e agora é só mesmo aguardar o 7 skill. Obviamente, eu vou pegar o Hasgad de Touro, vou dar uma leve upada nele, isso aí já é fato, ainda estou indeciso se eu faço ele 1-4-5-5 ou 1-1-5-4. Essas são as minhas duas... a minha dúvida, né? Referente ao Hasgad de Touro também, mas isso aí eu vou refletir até pegar ele, tá certo? Então é isso, Carvalho das Amazonas, somente trazendo aqui as notícias de hoje para vocês, tá ok? Amanhã a gente volta aí com as notícias de ação e vai ter rodada dupla com o vídeo do Hasgad de Touro também. Vou ficando por aqui, boa semana para todos, valeu e fui!